A Câmara dos Deputados vai tentar mais uma vez votar uma proposta que muda o sistema eleitoral e cria um fundo com dinheiro público para financiar as campanhas. Na semana passada, o presidente Rodrigo Maia adiou a votação porque ele viu que não tinha número suficiente de deputados no plenário para aprovar uma matéria como essa. Como é uma mudança na Constituição, é preciso ter o apoio de pelo menos 308 parlamentares. E outro assunto aqui vai ser a discussão sobre o projeto da meta fiscal, que autoriza o governo federal a fechar as contas públicas com um rombo de 159 bilhões de reais em 2017 e em 2018. E quem conta para a gente o que vai ter no Senado é o Gustavo. Fernanda, nesta semana os senadores vão votar um projeto que permite que recém-nascidos sejam registrados nas cidades em que as mães moram. Hoje, só é permitido o registro nos municípios em que os partos acontecem. O objetivo dessa proposta é evitar com que as crianças sejam registradas em cidades com as quais não possuem nenhum vínculo.